Há mais de 36 anos no mercado, o Grupo Ferreirão vem oferecendo com excelência os melhores e mais seguros materiais para a construção civil, visando sempre a satisfação de seus clientes. O Grupo Ferreirão tem o comprometimento com a pontualidade nas entregas e a qualidade dos produtos. São quatro lojas em Juiz de Fora, oferecendo preço, qualidade e serviço diferenciado e um excelente mix de produtos. Grupo Ferreirão, em São Pedro e Benfica. Grupo Ferreirão, em São Pedro e Benfica.